De maquiagem, foi solicitado no canal esse vídeo, My Friends, tem muita gente que ama essa base aqui. Não sei se vocês conhecem, né? Quem conhece aí, ela é a prova d'água, uma base bem duradoura, uma base que entrega, sabe? Eu mesmo gosto muito dessa base. Só que eu tenho alguns truques pra pele madura que eu já expliquei pra vocês aqui, tá? Se vocês quiserem voltar aqui, tem vários truquezinhos pra ela ficar mais glow e ainda não perder a eficácia. Porque mesmo eu fazendo esses truques, ela continuou, né, entregando bastante durabilidade e cobertura. Peguei as duas cores, My Friends, esse é o sistema dessa base. Tem pessoas que não estão encontrando a cor certa da base mate real da Avon. Então, o que eu falo pra essas pessoas? A mistura das duas cores pode chegar no seu tom exato de cor. O que que eu fiz também? Eu comprei, My Friends, a base 240N, né? Que é a beige médio. Mas, pra mim, ficou um pouco escura, sabe? Não ficava o tom certo. O que eu fiz, né? Peguei outra cor pra misturar ela. Isso que vocês podem estar fazendo, My Friends. Eu peguei essa cor aqui, 140Q, que é a base beige, né? Beige natural, ó. A beige claro, que quer dizer, né? Peguei também essa cor aqui, que é a 210Q, que é a rosado médio. Eu gostei mais dessa mistura aqui, ó. A 240N, que é a beige médio, com a rosado médio, que é a 210Q. Essa daqui, ó. Ficou perfeita, My Friends. Elas têm esse extrato de chá verde, de ácido salicílico. E tem também, né? Essa potência aí nela, que ela faz esse quesito de duração. Ela dura muito, My Friends, na pele. Eu amo, sabe? É assim, você mistura num potinho mesmo, né? Você pode pegar um potinho de pó mesmo, assim, ó. Pega um potinho de pó e faz essa mistura. Uma tampinha que seja de pó, olha. Vou mostrar pra vocês. Tem muita dúvida ainda, né? Ó, quem tem o tom igual o meu, né? Que não é um beige muito claro, nem muito escuro. Eu sou média, sabe? Só que eu achei que essa cor aqui, a base médio, a beige médio, ó. Ficou escura pra mim. Olha aqui, ó. Pode ver que não é muito o meu tom, ó. Ela é mais escura. Aí, você mistura, My Friends. Olha aí, ó. Uma boa dica, né? Você que é morena clara, pode estar misturando a 230NF, tá? Que é uma cor top, só que tão falando que ela é meio alaranjada. Que é a beige escura, né? Você que é morena, mistura, My Friends. Você pega a beige médio, entendeu? E a beige escura e mistura. Aí, chega no seu tom certo, ó. Eu coloco as duas aqui, ó. A 210Q, né? Que eu gostei dessa cor aqui, ó. Ela é muito branca, vocês vão ver. Eu vou passar separado também, né? Pra vocês verem. E coloca aqui na tampinha, olha. Ó, na tampinha. Olha aqui, vou mostrar no rosto como é diferente o tom, ó. Essa é a 210Q, ó. E essa é a beige médio, ó. Esses tons junto, eu faço isso aqui. Eu borrifo a bruma. Eu vou mostrar pra vocês, se vocês tiverem preguiça de voltar no outro vídeo. Ó. A bruma iluminadora, essa bruma aqui, viu? Ela é top, a iluminadora. Gostei. E você mistura, né? No pincelzinho, vai fazendo essa misturinha aqui, ó. Ficou o tom perfeito, my friends. Ó como tinha ficado branca a 210Q, olha lá. Viram, ó? Agora, ó. Meu tom certinho, ó. Olha isso, ó. Olha aqui como some aqui, ó. Olha aqui como some, ó. Sumiu. Vocês estão vendo a diferença do pescoço para o queixo, ó? Estão vendo alguma diferença? Então, eu indico pra quem é morena clara e tá aí na dúvida, fazer isso, my friends. Infelizmente, vocês têm que procurar uma promoção, esperar, né? Uma promoção boa dela aí. Compra uma, né? E mistura. Se você tiver um tom aí que dê certo, que não seja essa, mas aí já vai mudar um pouco a fórmula. Aí, eu não sei se a fórmula vai continuar igual. Com as duas juntas, ó. Olha aí, ó. Olha como ela cobre as olheiras, olha aí. Já vou aproveitar que eu vou gravar mais um vídeo e vou ficar maquiada, my friends, né? Vamos aproveitar a make que você tá gastando. Olha aí, ó. Olha isso, my friends. Ficou perfeita. Você olha aqui, você não vê diferença de tom. Mas só a rosada ficou claríssima e a outra escura. A outra eu sentia que ia passando o tempo e ela dava, assim, uma leve oxidada, sabe? Eu falei, não, vou fazer isso. Olha aí, isso aí agora. Então, é uma dica que eu dou, sabe? Se vocês não acharem, infelizmente, gastam um pouquinho mais, né? Você pode esperar uma promoção aí boa, né? Uma oferta, metade do preço. Final de ano sempre tem também. Dia das mães. Esses períodos de festa. Olha aí. Como ficou perfeita. E outra, ela é bem mate, não é? Mas, com essa mistura, vocês podem ter também bruma. Bruma que eu vou testar agora, eu vou testar a bruma da Eudora pra vocês. Essa bruminha aqui, my friends, eu paguei 10 conto. Da Vivay. Já teve resenha dela aqui no canal. Olha o tanto que tá, que eu uso. Olha como fica bonita, né? Com a bruma, né? Fica um aspecto bem bonito, um glow, né? Então, essa aqui é a dica, my friends. Uma menina perguntou, falou pra mim, né? Meu seu tom é como, Leni? Qual que você comprou? Né? Eu falei, eu faço vídeo rapidinho. Eu... Você sabe que aqui eu entrego o que vocês estão procurando, o que vocês estão pedindo. Não adianta fazer um canal do seu gosto. Você tem que fazer um canal do gosto do seu público, né? E eu levo vocês como prioridade. Se for necessário fazer um vídeo explicando tudo de novo, eu faço. Não tenho preguiça, my friends. Então, é isso. Essa foi a mistura que eu fiz, my friends. Quem pediu aí, obrigada. E eu até gosto que vocês dão dica de vídeos, né? Pra tirar todas as dúvidas das cores da base matirreal. Tem gente que falou que comprou o tom certinho aqui no canal. Assistiu os vídeos e aprendeu o tom certo. Comprou o tom certo. Hoje eu trouxe essa novidade de fazer esse esquema das cores aqui. Essa cor, não esquece, my friends, ó. É a 210Q, né? Quente. E eu misturei com a 240 neutra. Esse tom neutro misturado com o tom quente, que é mais claro da 210Q. Ficou perfeita. Ela sozinha ficava escura. Essa ficava branca demais, né? É o que tá acontecendo, né? Estão comprando um tom, tá ficando morena demais, alaranjada demais. Aí, vocês pegam um tom neutro, my friends. Repita por um tom neutro, tá? Aí. Ou mais frio pra misturar. Se a cor for quente, ó. Essa daqui é a quente e a neutra, tá? Você pegou a 230... Vou dar mais uma explicadinha. Você pegou a 230NF. Neutra quente. Aí, você pega uma cor fria ou neutra, tá bom? Pra mais clara, se você achar que o seu tom é mais claro. Se você achar que o seu tom é mais escuro, aí você compra uma mais escura, entendeu? Mistura uma mais clara com uma mais escura. Olha aí. Olha esse rosto. Assim, ó. Você olha meu ombro, ó. Você não vê a diferença no tom no vaso. Parece que, né? Ó. Então, é isso. Tudo que vocês pedirem, eu vou trazer, my friends. Tudo, 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 tudo. Porque vocês sabem que aqui é feito pra você e pra vocês o canal. Foi pedido também mais umas comparaçãozinhas com o novo batom Pore Stay. Vou trazer também, my friends, aqui. É isso aí. Nada de preguiça pra fazer os vídeos que vocês realmente precisam. Um beijo, até outro vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. E se você quer mais algum vídeo. Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.